Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Com o time reserva Atlético Paranaense, em Caromondrina, no Estádio do Café, confira uma provável instalação do time. O técnico Juan Carlos Osório segue fazendo muitos testes no elenco do Atlético. Neste sábado, a equipe encara o Londrina, fora de casa, às 16h, no Estádio do Café. Inclusive, o próprio Osório não vai para Londrina. O time será comandado pelos auxiliares, com a presença de Ioni Londono, que chegou junto com Osório. O Furacão é o líder da competição, com 17 pontos conquistados. São cinco vitórias e dois empates. Já o Londrina está na oitava posição, com sete pontos. O Atlético divulgou-a lista com 21 atletas, para a partida com o Londrina, entre eles Peterson e o argentino Lucas de Orio. Entretanto, o jogador teve dificuldades com a documentação enviada pelo Pachuca, e não vai poder atuar. Além disso, a comissão técnica da equipe terá muitos jovens talentos, como o Meia Dudu, destaque do Brasil Sub-17. Outro nome que está na lista, é o atacante Wallace. Destaque na última copinha, entre os preservados por Juan Carlos Osório, estão nomes como Bento, Maddison, Fernandinho. Eric, Zapelli, Pablo e mais Triani. Com tantos desfalques, é difícil saber qual será a escalação do Atlético, mas um time base, deve ter, Leo Link, Kaique Rocha, Deleuze e Pedro Henrique, Hugo Moura, Christian, Vinícius Cauê e Jader, Peterson, Romeu Benítez e Julimar. Fique atento, pois atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.